MÚSICA Veja que no primeiro, a malpente do Mundo pensou com duas boas à Europa. Vamos ver o que acontece com este jogo. O jogo vai botar para 29º. E é um feito que nós repetimos pela terceira vez, 3 campeonatos tenho a agradecer. Primeiro, à minha mulher e à minha filha que estão ali em cima pela primeira vez, O meu filho não está a votar no estrangeiro, mas pela primeira vez que tenho a minha mulher e a minha filha a ver ao vivo um título meu, a elas as duas e principalmente a minha mulher que tem sido um pilar crucial na minha vida durante todos estes anos, desde que estamos casados. A ela dedico todo o sofrimento e tudo aquilo que também tem passado ao meu lado e amo-a muito. A ela, a minha filha, o meu filho são tudo na minha vida. Muito feliz, muito gratificante poder comemorar este campeonato e estamos aqui juntos. Somos famílias e somos tricolor. E somos tricampeões nacionais. Não deixamos dúvidas a ninguém, temos uma coisa, após essa entrevista tem arroz doce para o pessoal. Bora! Esse girabola eu dedico a minha mãe por aguentar tudo aquilo que eu tenho feito, momentos bons, momentos ruins. Não tenho mais nada a descrever, só temos... Precisamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Não foi uma época fácil para nós, tivemos o nosso momento difícil e momentos felizes. Digo que não foi uma época muito fácil para mim, porque tive momentos menos bons. Graças a Deus consegui dar a volta por cima e somos tricampeões. Parabéns ao Pedro, parabéns à massa sensitiva do Pedro. Obrigado a todo mundo. E sobre o tapete do estádio 11 de novembro se fez a história. Pedro de Luanda, campeão do girabola edição 2023-2024, a faltar uma jornada para o final. Muito obrigado a si que esteve ligado a Visual Foot e que acompanhou todos os detalhes aqui conosco. Tchau! 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 Obrigado.